De volta com mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos. Para o vídeo de hoje eu separei algo diferente. Eu trouxe aqui um pedaço de tela e vou mostrar para vocês como utilizar esse material para fazer vaso. Olha isso. Então eu convido você para acompanhar o vídeo a partir de agora. E aí E aí E aí E aí Música 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 Música